Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ieda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu diário pessoal. Com esses óculos e chapéus, vocês já até estão imaginando para onde que eu tô indo, né? Tô indo para a praia aqui na ilha, gente, com a minha amiga, Nika, a gente estudou juntas lá na Flórida. Mas antes de você embarcar nessa aventura comigo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar com seus amigos e é isso, pessoal. Vamos nessa, então! Gente, a gente acabou de chegar aqui, a gente tá impressionada com a beleza desse lugar. Certo, Nika? Não é bonito? É, é tão bonito aqui. Sim, é tão lindo. Aqui é tipo um parque, parece que pode até trazer cachorro e tudo mais, tem várias famílias aqui com os filhos. Nossa, gente, aqui é muito lindo, eu vou filmar, vou mostrar aqui para vocês. Meu Deus, tô encantada com esse lugar. Olha aqui, gente, as famílias estão aqui brincando com os filhos. Nossa, olha o mar ali atrás. Gente, que lugar incrível! Minha amiga tirando foto. Linda! Gente, eu tô encantada com esse lugar. Tem parquinho para as crianças. Que lugar, gente, que lugar é esse? Nossa, vai bem ali, é a praia, olha a minha. Gente, eu tô apaixonada nesse lugar. Olha só essa vista, a vista desse parque que a gente tá aqui. Meu Deus do céu, e ele tem um monte de criança brincando, olha lá, que legal. E aqui o mar. Nossa, que lugar incrível. Incrível. Eu amo essa ilha. Gente, eu amo esse lugar. Olha, 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 olha. Ai, meu Deus! Olha, olha, olha. Olha! Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Gente, eu vou entrar na água aqui. Que eu quero mostrar tanto que essa água é clara. E eu me arrependi de não ter trago a minha capinha de celular, poder mergulhar e filmar dentro d'água. Mas a próxima vez eu faço isso. Gente, a cor dessa água, olha só minha perna aqui embaixo d'água. Gente, eu vou ficar por aqui. Gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado passar um dia com a gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Se inscreva no canal, dá um like, compartilha com os amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau!